Eu gosto de falar, eu gosto do dizer, Eu gosto de dizer tudo, tudo o que disseram antes. Às vezes, às vezes, eu tenho até a palavra certa para o Senhor não reclamar. Às vezes, às vezes, eu me improviso, perco nesse tempo. Temo o Rei que tem que eu sou, desço em farrapos, relevo em sumação, pois eu gosto da palavra. A palavra é a luz, é o verso, verbo, ser. A vida é a arte do encontro, a porresia é a arte entre a nua escrita com a nua oral. Pois, poeta, és o Deus dos elementos vivos da criação. Criação, criação. E Deus disse, faça-se luz, faça-se luz, e a luz se fez, e assim refez o poeta, a luz da vida ser. A palavra, a palavra, a palavra.